A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer Não quero morrer pois quero ver como será que deve ser envelhecer No dia que eu fiz 100 anos foi uma festa maravilhosa Eu não esperava A minha sobrinha neta fez uma beleza Até hoje se comenta sobre o meu aniversário Eu acho que eu não mereço isso não Mas ela quis fazer Claro que mereço A senhora me falou que não teve filho Não Namorei, fui noiva, mas o noivo adoeceu, foi fazer cateterismo Mas a senhora namorou muito? Namorei demais E tinha uma coisa, quando um estava chegando pra conversar comigo Ele pulava a janela pra conversar com o outro Então a senhora era da pá virada? Eu era da pá virada Eu era da pá virada Me conta E bonitos Bonitos Eles falavam que eu parecia com o Carlos Miranda Eu tinha um namorado que na hora que ele chegava pra conversar comigo Ele chamava, é pelo subir, é assim O que que a Bahiana tem? Eu sabia que era ele E ia lá em casa Mas aí, me conta Como é que eram esses namoros? Passeava Ia ao cinema Vou te falar com o seu avô Tinha uns abracinhos, beijinhos Porque sem isso não vale nada, né? É o amor É o amor Namorei Tudo, beijei Mas na boteca não tinha Não? Não De jeito nenhum Eles falam assim Que eu pedi Que é coisa muito boa É Mas não te usava, né? Não usava Que não podia fazer E os pais eram muito bravos Não gostavam que eles nem dessem a mão O namoro, antigamente Quando acontecia qualquer coisa com a moça Os pais queriam matar Queriam mandar pra fora Suria com a moça Pra não ter Que ela te ficasse grávida Não podia aparecer Aprenda a você Nossa pata querida Nunca felicidade Vindos anos de vida Aprenda a você Nossa pata querida Nunca felicidade Vindos anos de vida Vindos anos de vida Vem cá Vem cá Que eu vou Viver muito É bom? Uai Agora eu tô Agora eu tô vivendo Mas tô recebendo o dinheiro Que eu já trabalhei muito tempo Agora eu sou aposentado Agora O senhor tem quantos filhos, seu geral? Hã? Quantos filhos o senhor tem? Fio? É Filho tem 14 Todos vivos, né? Né? Todos vivos Sete mulheres Hã? Sete homens Sete mulheres Sete homens E todo mundo bem de saúde Hã? Todo mundo bem de saúde Esse aí, ó A vida é muito boa Nossa, mãe Eu quero Eu ainda quero viver muitos anos Quantos anos mais a senhora quer viver? Mais 5, 10, tá bom, né? Tá bom? Acho que só vai viver mais, dona Helena Tá ótimo Quantos filhos? 11 18 netos 13 bisnetos E essa memória que a senhora tem, boa? Graças a Deus, né? Lembra de tudo? Deus não vai deixar faltar, não, né? Claro que não Quando a senhora tem dificuldade de alguma dada Pergunta a mamãe A memória da senhora é fantástica, né? Você acha? Tem umas coisas que falham, né? Mas também você sabe O organismo da gente vai definhando, né? Que nota que a senhora dá pra sua memória? Eu vou te perguntar a você O que você acha? Ah, eu dou nota 10 Obrigada Sinceramente, não tô agradando, não Mas eu tô impressionada com a lucidez A gente tem que morrer antes de estar no trabalho Porque ficam esgotados, né? A senhora tá muito grande Adorei estar na piscina Foi boa aula Ótimo O melhor é impossível A senhora toma banho sozinha Tomo Se veste sozinha Tomo visto É verdade que a senhora é uma mulher vaidosa, não é? Sou Me conta pra gente Depois do banho O que a senhora faz? Creme Tem que passar pra pele ficar Sedosa Não dar coceira E de coisa Não tem ruga Eu tenho? Nada Hoje é Fofa demais Não tem aqui Não, não tem mesmo A senhora é impressionante É que acende a luz Aqui é a televisão É velha, mas é burra É velha, mas é burra Eu pus o conversor ali Pra poder pegar Porque essa televisão agora não vale nada mais É o quartinho Da madame É o quartinho da madame Que delícia Nossa senhora Eu já vi que a senhora adora a nossa senhora, né? Ah, é Gosto É desse telefone aqui O que a senhora diz que é pra todo mundo, né? Ah, esse telefone aí Tem, tem, sei quantos anos A senhora faz a maquiagem completa? É Completa A senhora mesmo faz? Às vezes Pra não for caburrucado Eu peço a pessoa pra fazer Mas o batom a senhora faz? O batom eu faço O que mais que a senhora usa na pele? É o blush Blush, não é que a gente fala? Sei lá como é que a gente fala Não sei não É blush? É, pois é Batom, a sobrancelha A sobrancelha ainda tem, não tem? Tem Tá linda Olha pra cá, deixa eu ver se tá bonita Ah, tá bonita Ficou bom? Ficou ótimo Não borrocou não, viu? Não borrocou não? Não Só acreditei que a dona Helena fez 100 anos Por quê? Ela tem um filho que tem 80 E o mais velho que morreu já teria 81 anos, né? 81 anos E me conta, disse que a senhora fez o maior festão Que a senhora que quis festa E a senhora que, ó, pagou a festa? Foi Conta Com o meu filho Ficou barato não, né? Mas a gente sacrifica, né? É bom festa, né? É, é Fazer uma alegria Pra honrar nenhum de família Reunir a família Conversar, não é? Muitos parentes Tem mais tempo A gente não vê Nessa ocasião vê Quantas pessoas estavam na festa? É muito bom Quantas pessoas estavam na festa? Tinha umas 100, 150, foi? 150 150 E foi bom demais Foi bom demais Pois é Valeu a pena Fiquei feliz realizando O que eu queria, né? Lagoinha de Fora Rebelão da Mata Barreiro Amará Barro Cândido Núcio Americano Ravena O que é que tem isso? Que nós vamos dar, pá Tirando as bolas Para a festa do Rosado aqui Glória a Deus Lá no céu E Lá em Maria Oh, seu geral Como é que vale o senhor? 101 anos hoje você chega lá uai não sei não sei será que eu chego lá só Jesus e o que mais que precisa para chegar lá Jesus e nossas senhoras o que você perguntou esqueci bem não esqueceu não cadê a minha cabeça muito bonito tá lindo muito elegante tá muito quando o frio tá demais eu faço assim aqui põe aqui faz assim e aí tá protegida né Dona Helena é um privilégio viver tanto tempo assim eu vou te falar que você para mim é porque eu vou eu não esperava de viver tanto tempo assim não eu tinha novos anos e só ficou eu diz uma a vida da senhora é boa boa é boa tem dia que eu tô triste que eu falo gente eu lembro aqueles tempos que eu trabalhava que eu saí de casa toda bacana de sapatinho de salto alto arrumadinha entrava no Fusquinha e saia toda feliz para ir para a Secretaria subia aquela Avenida do Brasil ali fazendo noventa do carro eu e metia o pé no acelerador agora a senhora sai muito de casa sai de vez em quando um ruim na água santa na praça da liberdade passear lá no jardim então não posso ficar muito tempo porque tem problema que tem problema de artrose né mas fora isso a saúde da senhora é ótima né graças a Deus que que a senhora falou que mata o velho caganeira e coice queda é ou seja essas coisas a senhora cuida para não ter nenhuma das três meu sobrinho ele fica muito preocupado comigo que ele fala que eu fico muito sentada que eu tenho que andar e tudo eu falo com ele não eu ando mas eu não vou ter eu ficar andando para me cair para dar trabalho vocês não a senhora falou que adoro uma feijoada uma fritura eu também adoro acho uma delícia mas eu sei que a senhora teve 14 15 anos atrás um câncer de estômago é isso foi não tem um câncer de estômago aí o médico falou que a senhora ia viver mas quanto tempo câncer quantos anos que o médico saiu da mesa da cirurgia danada falou que a senhora ia morrer eu morrei na mesa da cirurgia tô aqui até hoje tem o que 14 15 anos 15 anos não tem nada não relativo estômago às vezes a comida não dá certo mas não tem problema eu como outras coisas substitui a alimentação da senhora minha alimentação tudo que você possa pensar eu compro eu compro tem uma coisa não é o prato cheio não eu falo sempre vai me servir põe pouco se eu quiser mais eu peço não se deve encher prato de comida para deixar como tanto se eu gostou e quiser comer mais faz favor de pôr mais um pouquinho para mim aqui mas não enche não hein a senhora faz alguma coisa dentro de casa algum serviço não querem que eu faço um café não deixou chegar na vela do fogão porque disse que eu vou morrer queimada né que eu não enxergo eu acho que tô passando água no caso do outro passando fogo é entornando tudo no chão mas mas eu toda oportunidade se eu sair na canadinha vou lá põe água lá no bumbum para fazer um café um café um café só podia fazer um cafézinho para nós que será pode o problema vocês espera nós esperamos o café uai nós já trabalhamos muito e agora nós temos como é que nós faz para mim trabalhar mas agora não aguento o senhor dorme bem agora eu estou dormindo quantas horas o senhor vai para a cama que horas pode ser 8 horas 9 horas mas não dorme mas levanta que horas eu é 7 horas 7 e meia e aí o senhor não dorme o que o senhor fica fazendo na cama o que eu faço mais nada no momento que eu não desço na cama no lula o que que eu faço você pensa pensa mas como é de que jeito se você você desce na cama só se dormir se dá graças a deus agora se de tudo só não vim como é que você faz eu posso falar uma coisa que não sei lá que não atrapalha não o padre era muito bacana o pai da ramanda adorava ele ele me chamava de bunda de ouro por que eu tenho escadeira lá é bunda de ouro e tinha três lá que ele punha pedido tinha uma que que tinha barriga muito grande ele falava assim seu filho está encroado a outras que foi que ele falava e eu era bunda de ouro e falava assim manda ela emagrecer não emagrece bunda de ouro fica do jeito que você está eu não vou mais na igreja não porque o padre de barão de cocais me falou eu tenho muito crédito que eu não preciso que na igreja não assista a missa na televisão que não tem problema não que coisa boa gente isso mesmo ela tem crédito demais eu tenho crédito mas a senhora reza todo dia nossa senhora tem rezar seis horas meio dia às 18 horas reza novena reza o terço tem que rezar para o fulano está fazendo um tratamento o outro está fazendo uma cirurgia o outro não está passando bem mas não estão rezando ser velho no brasil é um problema é um problema porque eles acham que o velho merece nada eles esquecem que a memória de a sabedoria do velho é muito importante queira muitas vezes aceitar um conselho de um velho do que um conselho de um novo é muito bom velho tem experiência da vida que que é mais importante na vida eu sei fazer as orações sua e tratar todo mundo bem e tem uma pessoa que serve e tem outra que não serve é difícil o mundo agora está difícil igual nós era para ser hoje está difícil e a água seu geraldo e a água o que água 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 mas a água tinha naquele tempo tinha isso tudo e hoje agora hoje não tem secou tudo cadê a fiaba que subia por rio acima do tervai cadê a zarrão que tinha antigamente pulando correndo do tervai e aí dona judite tá boa querido aqui é a minha casa muito três conto precisa mais precisava mais a senhora falou que a senhora cozinhava muito cozinhava não até hoje de vez em quando eu cozinho é mesmo? faço almoço para todos qual que é a especialidade da senhora? eu faço a comida, preparo a carne, sempre esse é o privilégio para poder dar para não fazer porque o arroz, o sejão, o leitura eu faço aqui assim e eu faço a carne e cozinho a batata mas quando é quase na hora de ir eu afasto a carne e ponho a batata ali e mexo ela para dar o gosto da carne e fica gostosa de todos os comandos até hoje a senhora lava roupa, passa roupa? a minha roupa eu lavo passa também? hoje tem a facilidade de máquina, eu ponho tudo na máquina e lavo a senhora lava, passa também? lava e passa qualquer coisa que eu vou fazer eu faço com prazer qualquer coisa eu não escolho o que que é não esse que é o segredo? é fazer tudo com prazer na vida? não sei, talvez seja, não sei eu faço tudo que eu vou fazer eu faço com prazer de fazer, sabe? não faço sendo ruim não, porque eu vejo gente xinga, fala eu conheço muita gente que faz isso é? mas eu gosto de fazer, quando vou fazer eu gosto de fazer a senhora me contou que a senhora gosta de ir pra horta, jogar água ah não, a horta eu mexo de manhã cedo a senhora gosta de aguar e tudo? é, de manhã é que eu faço isso é que eu sei desse que eu faço aqui faz isso todo dia? a senhora sai de casa às vezes pra quê? pra passear, uai é? agora, tem uma coisa a senhora voltou a fumar, é verdade? fumo, eu fumo muito, eu gosto de fumar me distraio, uai eu fumei os tempos, parei e aí eu tornei a fumar aí eu fui pro Verlândia, a minha nora fuma muito então tem um quintalzinho, tem um banco lá fora a gente sentava lá, sentava e ia fumar e conversar a gente, fuma, toma, fuma me dava cigarro e eu voltei a fumar a senhora parou aos 70, né? parei muito, eu fiquei muito tempo sem fumar e agora voltou depois dos 100 anos é e quem que vai falar que isso tá errado, gente? não é? aos 106 anos fumar a senhora se sente bem? eu sinto bem, não sinto nada, não dona Judite, o que que é importante na vida, hein? o importante é a gente ter saúde eu acho isso que é importante a gente ter saúde e que 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 a senhora acha do mundo hoje? a época tá diferente, eu acho que vai conforme a gente vai vivendo vai mudando as coisas pra melhor ou pra pior? não, alguma coisa eu acho pra melhor, a outra não o que que é pra melhor e o que que é pra pior? ah, não sei não, isso agora não sei, tem que pensar muito pra não poder falar eu tô perguntando demais também me conta a senhora quer viver até quantos anos, dona Judite? eu? não pra mim, se eu morrer hoje eu não vou demorar a morrer mesmo uai a senhora não tem doença nenhuma tá aí, gosta de viver mas sou velha é, velha, mas gosta de viver, né? a senhora tem medo da morte, não? não, se ela não me fizer medo, eu não vou ter medo dona Judite, a senhora se considera uma mulher vencedora? eu considero que é o que eu sempre que eu trabalhei, lutei, eu venci o que era pra mim fazer, eu fiz, não ficou pra trás não uai, só do ser criada na roça, você sabe ser viciosa eu ajudava minha mãe fazer sabão fazer farinha de mandioca, farinha de milho eu que lavava a roupa doze pessoas, todo dia eu lavava um montão assim de roupa eu que lavava tinha outra irmã Marcelo e a outra cozinhava e deixa a vida me levar ставa Vida leva eu, deixa a vida me levar, Vida leva eu, deixa a vida me levar, Vida leva eu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Um, dois, três, show 70! Um, dois, três, show 70!